Eu não tenho pai, nem tenho mãe, nem tenho parentesco nesse mundo O meu pai mandei pro inferno e a minha mãe sumiu no mundo Olha que desgosto, desgosto dos meus pais Meu irmão virou a moça, e a moça virou rapaz Meu irmão virou a moça, e a moça virou rapaz